A polícia civil do estado do Piauí cumpriu o mandato de prisão em desfavor do Pedim. O Pedim, Marcelão! Um velho conhecido no mundo do crime. Espalha pra geral, Fabrício. Agora eu vou contar a história do Pedim. Um velho conhecido da polícia ali na região da Santa Maria das Vassouras. O que é que acontece com ele? Apesar de ser velho conhecido, passagens por furto, roubo, a tentativa de homicídio, tem uma lista, uma vida pregressa bastante intensa no mundo do crime. E o que aconteceu com ele agora? Que chegou aqui algemado, mãos, pés, enfim, porque é um elemento de alta periculosidade. E com ele tem uma sentença, pra ele na verdade, tem uma sentença condenatória de oito anos de prisão por tráfico de drogas. A polícia civil recebeu esse mandato de busca e efetuou na manhã de ontem. O que acontece é que ele agora vai prestar com a justiça através desse mandato. Vamos conversar com o chefe de investigações, Erlon, que vai trazer detalhes da prisão do Pedim na região da grande Santa Maria das Vassouras. Bem, aqui é o Pedro Henrique, o vulgo Pedim. É um sujeito lá na nossa região, mas especificamente ali da Santa Maria das Vassouras. Ele é o vulgo clínico geral, ou seja, ele tem várias passagens por roubo, furto, tentativa de homicídio, violência doméstica. E agora ele está sendo preso, uma sentença condenatória por tráfico de drogas. Ele foi condenado a oito anos de prisão. Eu estou aqui com o mandalizão e a gente está conduzindo ele. Já fomos ao IML e agora nós vamos entregar aqui à autoridade policial. Ele foi preso na região da Santa Maria da Código mesmo? Foi, é. Ele estava lá, eu recebi esse mandato agora pela manhã, a gente saiu à procura dele. Como ele mora bem próximo à delegacia, então teve o trabalho de efetuar a prisão.